Rapaziada, RF3 daquele jeito, mais uma Média de Rua! E hoje eu trouxe aqui com vocês, certo? MC Luca M, moleque brabo, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, é o RF3 que tá na voz, certo? É Média de Rua! Então família que chega do outro lado, também me trucando daquele jeito Ó, hoje eu tava pensando em bolar o plano pra nós ficar rico Mas a visão de malandro pra quem tá pagando de ser medido Sabe que vim da favela, peguei a matéria e segui meu caminho Oito dias de luta, já tinha de glória e não tô sozinho Ó, agradeço a meu Deus o dom que me deu e fez eu cantar Caí, mas me levantei, e quem sorriu agora vai chorar Hoje o mundo não girou, e quem pisou agora quer dar volta Essa me tem bem e me dá, aquela ponte e a nova meia Ó, hoje o mundo não girou, e quem pisou agora quer dar volta Essa me tem bem e me dá, aquela ponte e a nova meia Essa aqui é nova, ó Ela me chamou lá no PV, queria saber se eu gosto dela E eu falei, vai com calma, bebê Eu não sou de me apegar e muito menos eu sofrer Tá bom? Alô? Cadu? Liguei pra te avisar Chama no PV de novo, vamos ver o que vai dar E o Nubitus eu comprei, só que eu vendi Lancei o Veloce Zero, empresário manda chique Ó, pega a visão daquele jeito Mais uma nova? É mesmo, eu vou fazer de rua, pai Qual que é a jogada que você é? Oji das Cruzes, aí família, diretamente de Moji das Cruzes MC, Luka, M, certo? Manda mais uma nova pra rapaziada ver Sempre passava perto de você Você nem me via, eu tinha que pagar pra ver Mundo de volta, eu tô com a meia Então você se iludiu e agora chora As suas amigas vão comer Tô seguindo firme forte no proceder Vila Joia é o nome da quebrada Tô de bico no sonado, nunca vai me ver Tô do vilão, mas não pra toa Casa nova no norte da coroa A polícia descobriu os irmãos Que fecha fechando a conexão MC, Luka, M, passando a visão Moleque de doze roubando o busão Quando nós tô aqui brisando na rua Tô de meia alta, sobe na garupa Levei ela sem pep pra dar um rolê Destino V, J, Amor, G, SP Os humilhados sempre vão vencer Olho pra cima E oro por você É que eu já passei sufoco Bebi até a água do rio É que nessa caminhada Quase todo mundo viu E lá em casa Não tinha nada pra comer Tinha que pedir no vizinho Pra ele me fortalecer E hoje, graças a Deus Tenho tudo o que eu quiser Porque eu diminuo tempos atrás Vai chorar com a minha santa fé E o pau que chega na mesa É tudo do meu salário E vejo o tempo atrasar Mas eu me ajudo lá de baixo É que hoje eu tô bem de vida Não tô querendo me achar Os comédia batendo no GPS Tentando localizar Mas não vai localizar não Porque o Gmed falou na missão Agora quero me pegar O F3 no quintal Agora quero me pegar O Luka M no quintal Rapaziada, deixa o like, comentário F3 Escreve no canal também MC no KM daqui Daquele jeitão Mais uma média daquele jeito Mais um menor bravo Então deixa o seu comentário Bem o que você acha E curte E compartilha E arrasta pra cima Caralho Vai porra